Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 42. Lembre-se, as pessoas são gananciosas. Isso é importante você ter como natural, porque a gente sempre tenta esconder esse lado ganancioso das nossas vidas, né? Tem gente que é mais ganancioso, gente que é menos, mas no geral as pessoas tendem a ser gananciosas, senão o mundo não estaria assim. Senão o político ladrão, depois que ele roubasse uns milhões, ele não continuaria roubando mais milhões, porque ele já teria uns milhões na conta, mas quer mais, mais e mais e mais. Tanta gente que é viciada por fama, então quer ser mais, mais e mais famoso. Tanta gente que quer poder, né? Então a pessoa, ela quer continuar tendo mais e mais e mais poder. Uma prova de que a ganância funciona para vendas são as pirâmides financeiras. As pirâmides são engraçadas porque as pessoas sabem que é pirâmide, as pessoas sabem que aquilo não é 100% legal. Mas ela vê o cara fazendo propaganda numa Mercedes de 600 pau, numa Lamborghini, numa Ferrari, entrando numa mansão e falando você só precisa convidar outras pessoas, né? E fazendo toda a propaganda. E aquilo cresce o olho da galera. Que a galera deixa de lado, ah, dane-se que isso aí não é 100% correto e vamos fazer dinheiro. Entendeu? Então a ganância, ela acaba chamando muito mais a... acaba chamando muito mais a atenção. Só que isso é importante, hein, copywriter? Ninguém gosta de ser chamado de ganancioso, ninguém gosta que aponta o dedo e fala assim, ah, você quer ganhar dinheiro. As pessoas, elas têm isso como algo... uma sombra. Porque não é bonito você assumir uma... alguma ganância que você tenha. Então é importante você justamente trabalhar isso nas suas vendas, na sua imagem, na sua comunicação, de uma forma branda, de uma forma silenciosa. Por exemplo, mostrar carrão se você tiver carrão. Você mostrar mansão se você tiver mansão. mostrar que com esse resultado aqui, a pessoa, ela vai ter o amor da família dela, mas ela também vai ter muito dinheiro, entendeu? Então você tenta maquiar aquilo pra aquilo parecer bonito, mas no fundo você sabe que a pessoa tá interessada mesmo é na grana. Então é interessante você não deixar isso de lado. Por isso que muitos perfis de ostentação dão certo. Você olha e fala, nossa, mas fica só ostentando, né? Alguém acredita nisso? Muita gente acredita, porque muita gente realmente é gananciosa. Então é importante não achar que o mundo é cor-de-rosa nesse sentido, tá? Se você puder, se o seu produto fizer sentido em relação a isso, trabalhe isso na sua copy, trabalhe no seu marketing esse lado da ostentação, da ganância. Mas, cara, não precisa ser de uma forma descarada. Pode ser de uma forma muito mais silenciosa, porque aí você não corre o risco de também ser criticado, tá bom? É isso então, até a próxima dica, um forte abraço. Tchau, tchau.